É, o povo já tá dispersando. Tanta gente já foi embora? Eu tô procurando um povo aí, não tô achando nem, não. Pediram pra chamar o Wanderlei pra filmar. Cadê o Wanderlei? De Wanderlei, ó. Lá do Escona. Você sabe cadê o Wanderlei? Pediram pra ele filmar, pra passear, pra ver se ele tem câmera ou uma filmadora melhor. A gente vai ver se ele tem câmera ou uma filmadora melhor. Ai!